Música Bonjour! E aí, como é que vocês estão? Bom, hoje a ideia era fazer o vídeo testando os filtros solares e os produtos naturais Porém, o dia está super nublado e não temos sol suficiente para testar os produtos Então eu resolvi vir para contar uma novidade muito legal para vocês Que é, definimos a data de lançamento do CF Fitness Que é o curso de exercícios faciais da Carolyn Clips Que nós traduzimos para o português para atender tanto o Brasil quanto todas as outras nações que falam português E a data de lançamento será 20 de outubro Então fiquem ligados porque no dia 20 de outubro eu vou lançar o vídeo aqui no canal Com os links para a compra do curso O curso será oferecido para vocês de forma digital Ou seja, vocês poderão dar download do curso O que é muito melhor do que o curso físico Por quê? Porque quando eu comprei, por exemplo, o curso físico Eu tive que pagar a postagem Que dos Estados Unidos para cá não é barata Além disso, tive que esperar durante pelo menos 30, 40 dias pela chegada do curso Porque demorou para chegar Enfim, toda esta burocracia e estes custos adicionais Não estarão inclusos no curso digital O que é uma vantagem para vocês O curso estará disponível na língua de vocês O que é melhor ainda Com a minha voz Que eu não sei se é melhor ou pior Mas pelo menos vocês já estão acostumados Enfim, conseguimos transportar todos os benefícios do curso em inglês Para oferecer a vocês em português Com um custo ainda menor Então fiquem ligados que no domingo eu vou lançar este vídeo É o vídeo respondendo as questões que vocês me mandaram No último vídeo que eu falei sobre o assunto A Carolyn já respondeu essas perguntas e já me mandou Então eu vou fazer este vídeo Contando para vocês as respostas da Carolyn As perguntas de vocês E além do vídeo de perguntas e respostas Eu também vou fazer um vídeo Explicando Para as pessoas que não tem cartão de crédito internacional Como fazer a compra do curso via Paypal Porque o Paypal permite que você insira dinheiro na conta virtual Usando boleto bancário Que é uma maravilha Para fazer compras internacionais E o site da Carolyn aceita Paypal Então maravilha Não tem desculpa para não treinar e exercitar este rostinho que Deus te deu Tá bom? Então fiquem ligados nas próximas informações sobre o curso E eu espero que vocês estejam tão felizes como eu estou Anunciando isso para vocês Bom, foi um trabalho muito intenso nos últimos meses Para garantir que o curso estava redondinho Para entregar qualidade e algo bacana para vocês Foi feito com muito carinho Eu agradeço a equipe da Carolyn Que trabalhou junto comigo Assim, trocando e-mails diários praticamente Para que a coisa saísse da melhor forma E a ela também Por ter me dado a oportunidade De promover este curso aqui no Brasil Porque eu sou a única que promove o curso dela aqui no Brasil É o curso com maior custo-benefício do mercado Podem procurar Vocês vão ver que os cursos de exercícios faciais São muito caros Ou não tem a expertise e o cuidado De profissionais da saúde Que acompanharam todo o processo de formação do curso Então nós temos doutores, médicos e especialistas Na equipe da Carolyn Desde a concepção do curso Até o suporte que é feito hoje Após toda a criação Então, eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo Não se esqueçam de curtir, compartilhar e favoritar este vídeo Além de, claro, se inscrever para não perder nenhum vídeo novo E até o próximo, meus queridos Beijo! Tchau! 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 Obrigado.